Vitória! Chamamos a próxima competidora! Maria Camargo se prepara depois! Caroline vai se preparando na sequência! Maria Camargo é com você, Maria! A Maria vem com apoio também! FRC Baterias, Eletran! Do meu amigo, Francis Crespo, em Campeira! Olha na prensa! Mais uma competidora! Se preparando ela! Concentração total! Maria Camargo! A hora que você quiser! A hora que você quiser, Maria! Olha o animal! Olha como que o animal fica, gente! Não tá acostumado! Tomão em volta, luz, banderota, som! É o sangue quente de mim! Isso! O sangue no momento está fervendo a mil coróis! Essa é a unha de Maria! Isso! Tá esperando seu comando! Foi embora, Maria! Agora! Girou o primeiro! Vai girar o segundo! Terceira e última agora! Maria Camargo de Pista! Tenta! Final com a Maria! Linda, 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 linda! Apresentação também! O tempo que na máquina do tempo tem! 14,743, Maria! Copel! Pura Energia! Governo do Paraná! São Levar! São Levar! República Caipira! Aríl do Peribal! Realização do mega evento! Prefeitura Municipal de Cambira! Cia Aguiar! E MA Eventos do Maltinho de Jantar e Alessur! Chamando em pista agora a Caroline! Ela vem com o apoio da Fercã! Começo de festa em geral em Cambira! Alô, Demo! Alô, Thalita! Alô, rapaziada! A Fercã! Um abraço! Aí vem a Caroline! É com você, Carol! A hora que você quiser! E a Caroline vem com o apoio também de Roma Barbearia! Aqui no município de Cambira, ali no Jardim das Nourdes! Que pena! Vai embora, Carol! Vai embora! Vamos recuperar os 5 segundos de perdido daquele tambor lá! Cada tambor derrubado é 5 segundos e é a péssimo tempo que a gente! Agora é com você, Carol! Recuperamos o tempo perdido! Tá bom, Carol! Tá bom! O tempo da Carol! 2784, Carol! Transfértil! Foro Química! Café Jardai! Péssimo, Internet, Kinovats, Energia, Renováveis e também TCH Guindacis! A sua organização é WS! Sob o patrocínio de Celaria Fantaneira, no município de Nova Itacolombia, meu amigo Rodrigo! Trabalho em coro é com o Rodrigo na Celaria Fantaneira! Aí vem a Lana! A Lana também vem com o apoio de Léo Barco Supermercado! Onde o mais barato vem de melhor atendido no município de Cambira! A Lana Marques é o nome da competidora! Olha só, gente, na pista! Olha que conjunto lindo! Tanto competidora, como também o animal! Grande colecionadora de troféus! Tem uma vasta coleção de troféus, a Lana! Também já tem uma poupancinha com bastante dinheiro que ela ganha nas poupas na região! A Lana Marques é o nome da Guilherme! Foi embora, Lana! Vai contornar o primeiro e é Cambirense, viu, gente? É da cidade de Cambira! É pata da casa, buscou o segundo! Vai vendendo um bom por aí! Vai vendendo um bom! Terceira e última! Reta final! É com você, Lana! Linda, linda apresentação, Cambirente! Expo Car 2019! E olha, se você quer música de qualidade, tem o pendrive do DJ Bill pra vender aqui no Caminhão WS, viu? Cinco mil músicas! Todos os íntimos pra você ouvir, curtir e dançar! O tempo que na máquina do tempo tem, povão! O tempo da Lana Marques, 15.304! Chamando em pista! Regiane é o nome da Guilherme apaixonada! Regiane é mais uma competidora! Ela vem com apoio também de Okra Roma Barbearia! Corte de cabelo, manicure, pedicure no Okra Roma Barbearia do Jardim das Flores em Cambira! É mais uma caminense! Regiane Carvalho é o nome da Guilherme! Olha quem você quiser, Regiane! Você que manda! Ela vem pra defesa de quanto? O primeiro tempo dela de ontem foi de 17.868! Amanhã tem a final da prova de três tambores! Domingo! Domingo tem prova do laço! Em duplas, o Team Hope! A partir das oito horas da manhã tem o Team Hope! 450 inscrições! Domingo tem laço que é mantido a prova do laço! Em placar domingo! Domingo tem a prova do laço a partir das oito horas da manhã! 4,6 e 50 inscrições! Dali, dali, da Regiane! O tempo da Regiane já penalizado! 23,922,926! Retificando! 22,926! Em nome de Piracema! E Mediviche! A marca do pescador! E rei do peixe! Estrada de novo Itacolombi! Obrigado a Câmara de Vereadores! Sim, a Caminense de Rodeio! Se crede! Café Belim! E Fugio Tintas! Curso! ... Obrigado.